Renato, chega aqui! Opa! Olha aí! Tudo bom? E aí, tudo em paz? Pedalando? Ontem você falou que esteve na matéria sobre Amsterdã. Amsterdã, a cidade que mais tem bicicleta nesse mundo. E eu pensando nisso, lembrei de você, trouxe uma bicicleta, muito boa tarde pra você que tá em casa, na grande promoção, saudão dos pais. Eu particularmente, eu ando de bicicleta. Como é que faz aqui? Aqui é a buzina. Ah, até a buzininha. Durante a noite, vem a luz, né? É um carro, dá o farol e aí bem bem fica, tanto na frente como na parte traseira. Então dá pra andar com segurança. Dá pra andar com segurança, portanto, que coloque também o capacete, né? Esse é o principal. Essa bicicleta aqui, pra você ter ideia, é uma Calói, aro 24, com 21 marchas, não é uma marca qualquer, é uma Calói. Eu pedalo todos os dias, meu amigo Gunga, José Mar, você também pedala? Seu pai ainda não pedala, a oportunidade é agora. Bicicleta Calói, vai deixar a saúde do paisão em dia, viu? Com certeza! E aí depois o filho pode usar também, não tem problema não. Claro, toda a família. Confere na tela o preço, tá sensacional, preste atenção. Quero ver. Olha só. Sério? 519 reais. Ou 12 de 49 reais e 95 centavos. Tá vendo? Tem gente que às vezes fala assim, ah, não vou pedalar não porque comprar uma bicicleta é muito caro, e aí eu não tenho dinheiro. Olha aí, com menos de 50 reais por mês, você pode ter uma bicicleta bacana como essa. E durante o pedal nada melhor do que registrar os melhores momentos, fazer aquela selfie, colocar na rede social. Falar nisso, eu trouxe esse aqui. Mas é esperto esse Renato. Gente, esse aqui é o LG K9, um aparelho com câmera dupla, tá? Tem memória interna, com a qualidade de imagem incrível. Agora eu quero que você adivinhe qual é a diferença desse celular. Deixa eu ver. Adivinhe. Eu tô vendo aqui. Eu já tive TV, celular com TV, e eu sei que a anteninha a gente sempre coloca aqui, não é isso? É isso. É isso. Olha, mostra pro corpo que tá em casa. Olha, tá todo um aluno aqui, olha, gente do céu. Dá pra ver aqui, nessa câmera, como é que aumenta a luz aqui? Já tô me ouvindo, eu tô me ouvindo. Eu também tô me ouvindo. É porque dá o retorno aqui, né? É, mas tem como aumentar a luz aqui, né? Ah, agora... Aí... É facinho de mexer, ó. Primeira vez que eu tô mexendo nesse telefone. Olha a qualidade. Olha aí, ó. A gente aqui ao vivo. Você assiste a programação da TV Tambaú em qualquer lugar, tá vendo? Olha aí, que legal. Gente do céu. Me conta aí o preço, vai. Esse é o LG K9 TV, confere o preço na tela, preste atenção. Apenas R$ 599,00 por R$ 10,59,90 sem juros, tá bom? Gente, tá muito bom. Tá mais barato que uma televisão, ó. Você compra o celular que já vem com a TV, bicicleta. Pronto, você tá com o fim de semana prontinho. Faz o pacote completo. Pois é. Último dia, aproveita, saudão dos pais. É no Armazém Paraíba, lojas espalhadas em toda Paraíba. Lá em Paz tem a loja do Paz Shopping. Isso. E aqui em João Pessoa, a loja do Mangabeira Shopping, até 22 horas. Aproveitar e mandar um abraço pra Petrônio. Petrônio está lá em Serra Redonda. É colaborador do Armazém Paraíba na loja de Campina Grande, na 7 de setembro. Todos os dias também acompanhando aqui. Ô, coisa boa. Um abraço pra todo mundo aí, hein? Ó, gostei, viu? Top de linha. Depois a gente conversa aqui sobre essa bicicleta. Fechado. Vai lá, vai pedalando aí, meu filho. Vai pedalando. Tá bom? Ó, barato e fiado é lá no Armazém Paraíba, viu? Não vai esquecer não.